Estão abertas até o dia 24 de junho as inscrições para a seleção de 45 startups do ciclo 2022 do BNDES Garagem. O programa ajuda a desenvolver o empreendedorismo no Brasil. Quem for selecionado terá acesso a workshops, conteúdos, acompanhamento individual, mentorias, eventos de conexão e acesso à rede de parceiros. O edital completo está em garagem.bnds.gov.br.